Aê galera! Olha que sabonetão! Sabe o que vai sair daqui? Vai sair um sabonete de picolé tropical, e você não imagina as cores que eu coloquei aqui dentro. E olha que show fazer! Primeiro eu peguei um cortador, que eu sei que o povo ama esses cortadores. Eu peguei um cortador aqui de flamingo, fizemos uma base fininha, ela foi feita com maracujá. E aí o que eu faço? Tenho aqui, coloco a mão retinha em cima para não me cortar, e vou com ela até embaixo, ó. Você pode passar ela assim, que aí ela corta seu sabonete. Olha, a gente ia pensar inicialmente em fazer isso aqui colorido, né, Núria? Mas acho que foi melhor o que a gente pensou em fazer em volta. Ó, feito! Nós temos então o coqueiro, tem o flamingo, o abacaxi, e o cactus! Perfeito? Corta todos. E uma dica legal, é assim, esse aqui eu vou voltar para cá. Uma dica é, terminou de cortar? Vem com a mão limpinha, limpinha que eu falo é sem pedacinhos de sabonete, ó. E passa a mão nas bordinhas, olha como ela fica bem arredondadinha a borda, tá bom? Feito isso, primeira etapa pronta. Vem assim, ó, o kit, gente, cortador de inox, com quatro. Muito legal, né? Tem uma coleção, um monte. Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Pego a base branca, a base, desculpa, transparente. Pego o nosso ralador. Eu falo quando ficar mais velho, vou precisar do huguinho da palminhinha. Afaga! Ó, tá aqui. Ralo ela e vou conseguir, e consigo esses caracóis. Perfeito? A forma, é a forma de cappuccino que a gente está usando muito mais para picolé, que é aquela que a gente bate o napolitano e depois coloca o picolé. Perfeito. O que eu faço aqui? Vou colocar um pouco desses raladinhos, dois dedinhos do fundo, tá? Para ficar parecendo um drink. Ok. E também para segurar os nossos convidados. Que seria, seria, esses elementos branquinhos que nós fizemos. Agora, eu faço assim, ó. Deixa eu ver qual foi a ordem. Vou colocar aqui o abacaxi, vou pôr ao contrário, para vocês verem melhor. O abacaxi, depois o coqueiro. Uma dica legal é a gente marcar aqui na forma, tá? Depois, o cacto. Estou colocando um alto e um baixo, ó. O flamingo. Eu acho que as pessoas vão brigar para querer ter o flamingo. Aí volta. Cheguei no meio da forma, né? Abacaxi, ó. Está ficando o mesmo espaço todos. Coqueiro. Essa é a parte, tá? A pré-produção aqui, da montagem. Está aí. Show. Agora, deixo esse daqui de lado. Obrigado, Doug. E vou preparar a nossa base. Olha o que eu fiz. Aqui, nós já colocamos. Aqui a gente tem 1,250 kg de base transparente. 100 ml de essência, sendo 40 de maracujá azedo, 40 de jabuticaba e 20 de flor de laranjeira. Ficou muito gostosa essa mistura. Já tem aqui extrato de maracujá e colocamos 150 de laranjeira para ficar um sabonetão incrível. Pode ser o poliglucosídeo, que é o laranjeira de milho, se você quiser. Agora, eu vou mostrar para vocês as cores que nós vamos utilizar. Vou colocar do lado de cá. Começo no rosa, vou para o laranje, do amarelo, passo para o verde. Ok? E como que eu faço, Peter? Eu venho aqui e vou parar aqui um pouquinho. Ok. Então, eu tenho aqui um pedacinho de palha. Porque a gente estava fazendo coisas de embalagem. Será? Aqui é um trisquinho, mas é. Tá ráfia. Ó. O que eu faço? Vou pôr um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ver ml aqui. 300, vai. Mas eu sei que não vai dar para toda a parte rosa. Venho aqui e vou colocar pigmento rosa. Ó. Rosa legal? Mexo. E vou jogar aqui. Jogo, seguro. Jogo, seguro. Jogo. Naquele ali, eu fui passando por cima do elemento. Mas aí eu vi que no laranja ele deu uma sujadinha. Então, acho que é melhor fazer desse jeito. Vai ficar um efeito agora, né? Tá aí. O que eu faço agora? Eu venho aqui. Coloco mais um pouquinho. Que agora é um truque. E vou colocar um pouquinho de rosa. que esse daqui já vai ser a parte entre o rosa e o laranja. Essa camada que eu vou jogar. Então, ela tem menos cor. O que você faz? Espera criar uma capinha. Ele vai furar. Tá bom? Espera criar uma capinha. E aí agora, por isso que eu tava jogando em cima dos elementos, que aí ele escorre e segura mais. Mas você joga. A gente faz isso na esfera com o floco. Isso fica muito legal. Então, ó. E na barra virou, né? É, na barra virou também. Pronto. É bem virando. Uhum. Agora eu vou pôr de novo. Aqui. E vamos para o laranja. O laranja é vra. Você põe um pouco, olha o que ele faz. Forte. Mas eu não tenho pigmento laranja. Liga pro Douglas, mentira. A gente pegou um potinho do amarelo, colocou um pouquinho de vermelho. E aí a gente fez o laranja. Tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês, ó. Que ela já está esfriando e ali também tá frio. Tá? Então, enquanto a gente espera, a gente pode dar uma ventiladinha. E aproveitando, eu vou contar pra vocês. Vocês conhecem a nossa conta lá no Pinterest? A gente tem uma conta muito legal lá, com milhares de fotos incríveis. Tudo que a gente faz aqui, coisas que a gente às vezes nem mostra no YouTube ou nas outras redes, a gente mostra pra vocês lá. Então, segue a gente lá, tá? É só você seguir o nosso perfil que você vai receber novidades também. E é bem interessante, o Pinterest arraso, gente. Tá? Acho que todas as plataformas hoje estão ótimas. Parabéns. O que eu faço com esse laranja? Será que dá pra ver? Eu tô jogando e como formou uma capinha fininha. Ela fica em cima. Ó. E foi assim que eu fiz a outra. Que eu vou mostrar pra vocês. Mas, Peter, não baixa. Baixa um pouquinho. E eu jogar em cima do bichinho, acho que vai ser obrigatório. Porque ajuda a gente perceber a cor. Tá bom já. Mas sobrou. O que eu vou fazer? Vou pôr mais. Aqui. E esse vai virar o nosso amarelo. Olha agora. Um pouquinho de amarelo. Vai ficar entre o amarelo e o laranja. Ok? Facinho de fazer? É, né? Se você tiver mais paciência que eu, porque a gente tem aqui, acaba tendo pouco tempo. A gente espera. Cria uma capa como? Uma capinha de piscina. Quando eu jogo essa, não é um jato? Aí ele fura. E aí não tem problema. Ele dá a diferença assim. Então eu bato assim, ó. Olha que legal. Fica em cima e já vai mudando a cor aqui do que eu tô vendo. Ó. A gente deu sorte que a gente conseguiu montar uma agora pra vocês. Antes da gente começar a gravação. Ó. Essa era o amarelo com um pouquinho de laranja, né? Agora, ó o que eu faço. Põe aqui. Eu acho que essa nem precisa de amarelo, né? Porque ela já tá amarelinha. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou deixar amarelão então, tipo de arma. Vamos lá. Vai ficar incrível. E pra dar charme, a gente vai colocar o palito depois, tá? Não vai deixar sem o palito não. Ó. Ah, agora vocês vão conseguir ver que a graça é bem em cima. Como a de baixo já tá esfriando, fica com densidade diferente. Então, você acaba que consegue... Ó. Também quando vai chegando aqui em cima, tem mais contato com o ar aqui, né? Então ele seca mais rápido. Olha. E agora, crianças? Agora eu vou fazer de novo. Vou fazer metade, tá? Com um pouquinho de verde. Aqui também não é nada discreto. Tudo cor flúor. E vamos ver aqui, tá? E assim, gente, não tem como ele quebrar, que muitas vezes é o medo da gente, tá? Porque a gente tá jogando um dentro do outro, ó. Olha que legal. Já ficou verde aí na sua tela? Já, né? Já dá pra ver que ficou verde. Tá ligado. Agora, esse tiquinho que sobrou... Olha, alguém fez a conta direitinho, hein? Obrigado, Deveres. Agora eu venho aqui e dou uma caprichada no verde pra fazer a nossa última camada. Todos que batem no bíblio do... Eu ia falar do Nicórdia. Do Flamigui, cara. A bicha é meu, chama como eu quiser. Né? Nessa regra? A culpa é minha ou o que eu quiser. Agora, o que eu fiz ali naquele? Eu peguei, assim que eu joguei aqui, eu peguei um pouquinho... E joguei de raspinhas. Eu já tenho até jogado um glitter transparente, né? Vai parecer um açúcar. A gente pode jogar agora. Vai ficar bem tropical. Ah, é! As ervas! Aprenderam? Vai jogando. Vai jogando aos pouquinhos. Que dá super certo. Vou deixar esse paradinho aqui, que eu humilhei tudo ali. Ó, paninho úmido com água. E aí, Doug? Não vi como ficou. Ó, só em cima desse raladinho que a gente jogou, pra parecer o açúcar. Esse é o glitter cristal. Um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Ele, ó, ele não tem o brilho furta-cor. Legal. Cheiro elástico. E aí, vamos ver. Ai, meu Deus! Eu acho que eu aprendi direitinho. E aí? Muito tropical? Tá, gente. Mas eu vou falar pra vocês que ele ainda tá um pouquinho mole, sabia? Que a gente acabou de fazer. Acabamos de fazer. E aí, deixa eu ver o palito. Ó, ó o que a gente já trouxe. A gente vê onde o palito. Eu acho que o palito, a gente tem que ficar no bichinho. Você acha, Doug? Pra ficar bem firme, né? Mas aí, será que vai dar em todos? O que a gente tem que ficar no bichinho? Não, você não quer que ir, ó. Tá? Não, você não quer que ir, ó. Volta pro zero. Não, respira. Ó, tô segurando no meio, mão firme. Pra ele não ficar torto, tá? Da outra vez que eu fiz pra Meg, eu fiz correndo alguns. E aí, o cabinho ficou torto. Fica estranho. E aí, você embala esse com termo incolível, tá, gente? Porque ele fica bem direitinho. E aí? Ai, meu Deus do céu. E a gente corta ele bem pertinho, assim, ó. Vou tirar a bundinha. Vamos pensar como faremos. Tirei o fundinho. Agora, gente, eu acho que a ideia é vocês fazerem assim, ó. Vocês cortarem. Como ele já tá grossinho, a gente corta bem rente. Olha o que a gente fez, ó. Olha, que legal. A gente vai ter que só controlar os tamanhos que eles vão ficar. Tá bom? Olha. Que demais. E olha, ficou uma sombra aí do que é atrás. A gente vai ter que ver. É que todos vão ter uma sobrinha. E aí? Uma masquinha. Olha, gente. Que lindo. Vou tirar aqui. Nós recebemos. Olha, Flaminho. Muito legal. E aí? Conseguimos? Deu certo, Gabi? Sim. Sim. E a cor ficou bem tropical, que era o nosso medo. Nossa, o cheiro tá muito bom. Olha aí, ó. Tcharam! Arrasamos! Eu acho que dá... Vale, né? Você explicar pra pessoa como usa. Ela tira o palito e leva a barra pro banho. Essa que ficou, que eu cortei de lado assim, ó. Pegou mais de cima do que embaixo. Ainda fica melhor, porque parece que ele tá mergulhando, né? Show! As cores, bem facinho de fazer. Espera ele ficar bem durinho, tá bom? Embala com o termo retroativo, que, ó, vai ser sucesso, certeza. Que vocês arrasem aí na produção de vocês sempre. Fazendo o que vocês amam, mas entendendo tendência. Agora, se vocês estão amando o flúor. Entendendo cada movimento, pra gente conseguir reproduzir aqui no mundo da saboria. Ok! Então, ó, que Deus te abençoe. Você tem uma produção toda colorida, cheia de vida e com esse perfume incrível. Beijo! Tchau! 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 Amém.